Caros colegas, vereadores, vereadoras, a memória dessa casa, plenária que eu presente todos os professores, meu bom dia mais uma vez, e boa noite a todos os ouvintes da área do Jesus. Senhor Presidente, eu queria que para finalizar as minhas palavras nesse ano de 2019, desejar que, nesse plenário, a todos os profissionais, esses professores da educação que merecem tanto o respeito, o meu Feliz Natal e o Feliz Ano a todos vocês. Profissionais esses, que foi a bandeira que eu defendi aqui como parlamentar nessa casa desde 2017, quando eu assumi o meu Natal. encontrei aqui, já de cara, para iniciar, o descaso com essa categoria, quando nós tivemos aquele recurso que chegou nos precatórios e que briguei aqui nessa tribuna por diversas vezes para separar os 60% desses profissionais. É um vereador sozinho, de oposição, mas conseguimos alinhar com outros pensamentos, o vereador Neto, o vereador Romeu, para nós defendermos essa categoria. E esse foi o meu compromisso. Briguei aqui por diversas vezes, quando eu via o repasso do piso salarial que entrava na conta do gestor municipal, deixava para pagar vocês no último momento e ainda mandava um projeto para essa casa para ver se não estava certo, para cair no esquecimento. Mas como aqui, eu, vereador de oposição, todos os parlamentares, nunca votamos contra o profissional, o servidor desse município. mesmo que eu tinha todos os direitos de posicionar contra, mas nunca eu vou prejudicar um funcionário. Hoje, nesse projeto de lei, eu tinha todas as condições que a lei nos permite para questionar, mas nem por isso eu fui no alvo maior que é a vocês, que merecem estar com esse dinheiro na conta, mesmo que seja essa michalinha que foi retirada do salário que vocês vêm, como em saúde do trato, em revista de classe, há muitos dias, há muitos meses, e que vocês merecem ter esse dinheiro que tocam. E dizer nesse Natal, nesse final de ano, em que o gestor toque no coração, que vocês merecem passar por isso. E foi assim que eu defendi, desde 2017, a cada dia que eu mandava aqui nesse plenário, e vocês merecem esse respeito, porque se eu sou vereador hoje, mas eu passei por um professor, que eu estive na escola, e o professor é quem leva, o vereador, o médico, o doutor, seja ele quem for, é uma profissão mais importante que nós temos no nosso município, e que não merece passar os certos indicações, e que eu vejo o gestor com vocês. Então, aqui eu quero agradecer a vocês, de coração, quero agradecer a toda a população de Mães do Galá, a qual também, desde o meu Natal de 2017, que eu comecei brigando, buscando os recursos, as emendas parlamentares, para as comunidades rurais, que tanto sofrem, com falta de água, com falta de energia elétrica, graças a Deus, nós já conseguimos avançar, colocamos energia, já em muitas comunidades, em muitas famílias, e temos muitos projetos de andamento, então, esse foi o meu papel, é a minha missão, para cumprir aqui, esse parlamento. Na maulinha das vezes, nós temos aqui, várias divergências, cada um tem a sua linha de pensamento, mas o meu pensamento, é esse, não distorce do pensamento, de cada parlamentar, que está aqui, mas eu tenho que cumprir o meu papel, o meu papel, é fiscalizar, eu não fui eleito, para executar, eu fui eleito, para fiscalizar, apresentar o projeto, lei a essa casa, e fiscalizar, eu amanheço, o dia, o telefone não para, você fala, na maulinha das vezes, que essa gestão está boa, está boa, está ótima, não sei, mas, todos os minutos, nós temos, uma reclamação, e, é esse, o aparelho, é que recebe, porque, eu não sei se eu vou, mas, se eu tiro a batalha, ou na chapada, ou na largura, ou no projeto, porque, são várias irregularidades, da gestão, e eu tenho esse compromisso, de ir lá de pé, e ver como está a situação, e tenho feito isso, graças a Deus, tenho desempenhado, bastante, esse papel, então, é, chegamos nesse, momento, já esse terceiro ano, de mandato, mais um fim de ano, se aproxima, pedir a Deus, para manter, eu, forte, para, exercer o meu mandato, com essa firmeza, e com essa determinação, para cuidar dos recursos, que vem, para ser distribuído, para a população, de governos da Lapa, manter, sempre, essa posição firme, para fiscalizar, a melhor gestão, e também, que Deus toque, no coração, no gestor, para não fazer, tantos desastres, como já aconteceu, e que ele sirva, mais, porque, o mandato, ele tem hora, para começar, e tem hora, para terminar, e nós, temos de estar, temos de estar, com a consciência, tranquila, para que Deus abençoe, cada um, de nós, e vocês, como parlamentar, e como povo, em geral, onde Deus está lá, precisa avançar, nós temos, uma cidade, maravilhosa, que proporciona, um crescimento, tamanho, e que, depende, do povo, e desse parlamento, que é que está, e da gestão judicial, assim, agradeço a vocês, um Feliz Natal, de coração, um ano novo, cheio de novidades, de alegria, e que Deus abençoe, a todos, com a belazinha.